Gente do céu, bom dia. Acabei de acordar fazendo o trabalho aqui na rua. Olha a situação das mãos. A mão toda suja. Aí, né? Abra a porta de casa. Bem tranquilo, bem sossegado. Eu vou mostrar pra vocês o que que os gatos... Eu tenho quase certeza que foi o Tom Hotel. Um dos dois. Eu vou mostrar pra vocês o que que eles fizeram. Olha isso, gente. Não, Deus! Não, Deus, por favor, não! Não! Olha o que que esses gatos fizeram. Onde tá o outro pedaço do rabo de macaco? Meu Deus do céu, velho. Gente, é muito tempo pra esse rabo de macaco ficar desse jeito. Muito tempo. Olha a flor. O bicho, coitado, no chão, abriu a florzinha dele. Olha o rabo de gato. Não, não, não. Olha aqui, ó, como que ficou. Olha isso. Meu Deus do céu, gente. Ai, Jesus amado. Ó, tem pronta caída pra todo lado, mano. Oh, meu pai. Olha. Não sei mais o que que eu faço com esses gatos, não, cara. Olha a judiação, mano. Olha a judiação. Olha isso. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, me dá paciência com esses bichos, viu? Vou ter que tirar daqui, né? Ó, a gente tá trabalhando aqui na rua com asfalto. Depois que acabar lá, eu venho aqui, meu... Ai, meu pai amado. Quem de vocês dois fez aquilo ali? Hein? Quem fez aquilo ali? Foi você, Théo? Hã? Ou foi você, Tom? Quem foi? O que que eu faço com vocês? Me fala. O que que eu faço com vocês? Eu mereço, viu? Olha a cara desses milhantes. Aí fica fazendo o que a conversa não é com vocês? Hã? Eu vou catar vocês dois. Eu vou arrancar o escalpo de vocês aqui, ó. Arrancar o escalpo aqui, ó. Arrancar assim, ó. Viu? Seus dois safados. Bom, galerinha. Vou começar a arrumar aqui, né? A bagunça. Vou aproveitar. Eu já vou separar o rabo de gato. Vou colocar nesse vasinho um pouquinho maior aqui. Gente, ó o estrago, meu. Olha isso. Olha ele. Olha isso, pessoal. O estrago, meu. Ô, Jesus amado, viu? Vontade de catar esses gatos. Ah, sim. Meu vizinho passou aqui na frente e falou que viu a hora que a cena aconteceu. Tem um bendito de um gato amarelo. A gente chama de gato amarelo porque ele é amarelo. Aqui na vila, que fica entrando aqui no quintal pra brigar com o Tom e o que o Theo. Aí falou que o gato foi pra cima do Theo, ou do Tom, né? Ele não sabe qual é o dos gatos. E o gato pulou pra cima da bancada pra se defender e derrubou. Diz que só viu... Na hora que ele tava passando, caiu tudo. E eu culpando os coitadinhos, né? Mas paciência. Agora recuperar. Esse pedacinho aqui, ó. Eu vou plantar ele também, tá? Eu não vou perder ele, não. Porque ele cicatriza e depois vira muda nova. Então eu vou... Ai, gente. Eu tô até meio... Deixa eu mostrar aqui pra vocês o material que eu vou usar. Há um tempo atrás, eu mostrei pra vocês eu fazendo esse substrato aqui, ó. Ele é um substrato que ele tem uma medida de terra preta. Aí eu coloquei meia medida... Não, uma medida de humus de minhoca. É a mesma quantidade de terra. Eu coloquei a mesma quantidade de humus de minhoca. E coloquei meia medida de areia de construção. Tá, gente? Pra ser uma terra mais drenável. A água bater e não ficar. E a raiz das plantinhas de suculenta e cacto não pode ficar com água acumulada. Ela tem que... A terra tá molhadinha, úmida. Mas não pode ficar ensopada, tá? E a areia ajuda a água não ficar parada na raiz da plantinha, tá bom? Essa que vai ser a minha... Aí eu coloquei um pouquinho de casca de ovo que eu tinha aqui no quintal. Um pouquinho de borra de café também. Tá, gente? Aí faça uma muda de... Uma... Muda, ó. Uma camada de pedra brita embaixo também pra ajudar na... Na drenagem da... Do substrato. Pra água não ficar. Tá bom, gente? Eu vou arrumar aqui no vaso. Vou mostrando pra vocês aí. Tá bom, gente? Tchau, gente. Bom, pessoal. O rabo de macaco ficou assim, ó. O pedacinho que eu falei pra vocês eu coloquei ele aqui. Tem um cachorro ali brincando. Ei! O que você tá fazendo com o pote da ração, hein? Hein, seu bagunceiro? Aí, gente. Ficou assim. Aí eu vou colocar ele num lugar agora onde não mexa, né? Pra as raízes poderem firmar direitinho. Ficar bonitinho. Ficou esse pedaço aqui quebrado. Esse aqui era desse grandão aqui, ó. E, gente, foi um acidente chato. Eu não queria que tivesse acontecido, claro. Mas agora, pelo menos, vai ter mais muda, né? Vai sair muda daqui. Daqui vai sair muda também. Essas pequenininhas aqui também vão crescer. Vão dar mais muda. E assim vai esticando o rabo de macaco. Eu poderia tirar esse aqui, ó. Aqui, ó. Eu não vou tirar não, mas dava pra tirar ele daqui. E já coloquei ele aqui também. Eu vou deixar ele crescer mais um pouco. Tá, pessoal? Aí agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o rabo de gato nesse vasinho aqui. Tá bom? Colocar a terra e colocar aqui. Meu Deus do céu! A ring light quase que caiu aqui com o ventre. Jesus amado, que susto! Olha aí, pessoal. Como que ficou, ó. Bonitinho também. Quebrou um pedacinho. Esse pedacinho aqui eu não achei, não. Ele tá quebrado. Eu não vi pra onde que ele foi pra lá, não. Mas vai ficar bom aqui. Ele vai ter espaço pra crescer sozinho, né? A gente deixa separado o rabo de gato e o de macaco. Eu não sei nem se eu mostrei pra vocês. Ele tá com florzinha, ó. Dá pra ver aí, gente? Olha que linda. Mesmo a bichinha caindo no chão, se arrebentando, ainda a florzinha tá aberta. O que que você quer aí? O que que você quer? Hein? Gente, eu vou aproveitar. Lembra que eu falei do tronco? A gente vai ter que desmanchar. Porque ele tá todo pôde, né? Pois então. Eu vou aproveitar e já vou tirar daqui, ó. Esse cacto. Esse bonitão aqui pra ver se eu recupero ele. Tirar essa lindeza aqui, ó. Tudo a terra que caiu em cima, gente. Do rabo de macaco. Vou tirar ela. Essa aqui já tá aí solta, ó. Olha. Tadinha. E vou tirar esses dois cactos e vou colocar em vasinho separado já. Deve estar solta. Aqui ela estava bem. O problema foi que o tronco, né, apodreceu. Olha aí, ó. Que bonitinha. Vou colocar ela no vasinho ali. Essa aqui também. Acho que esses dois aqui vai sair do mesmo jeito. Olha, gente. Tudo solto, ó. Tá tudo enraizado de um jeito. Olha aqui, ó. Eita, meu Deus. Ai. Esses cactozinhos é chato de mexer, viu? Bichinho, eu tô com um espinho aqui na mão. Não tá incomodando. Eu tenho que dar um jeito de tirar. E o castelo de princesa. Castelo de fada, aliás. Olha. A raiz dele tá afunda. Ó. Nossa, meu. Olha como que tá a raiz dele. Vou colocar ele no vasinho. Vou cuidar dele pra ele se recuperar. Tá saindo mudinha nova aqui. Então ele vai se dar vendo. Logo, logo ele tá 100%. Então a nossa espontinha carnívora tá aqui, ó. Deixo elas aqui. O rapaz que tinha encomendado não pegou. Eu deixo elas aí por enquanto. Uma hora aparece um dono pra elas. Tchau. 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 aqui na frente também já tá pessoal Oi gente tudo bem com vocês meus amores Hello ou gente eu vou recolher essa roupa aqui ó meu pai pediu para me recolher vou recolher vou dobrar guardar e depois o nosso para vocês tá bom bom pessoal eu já finalizei tudo aqui arrumei todas as pontinhas que eu queria já deu uma lavadinha aqui no deck tá bem sujo os cachorros ainda achou de fazer sujeira ali aí catei limpei deu uma mexida nas plantas quase que geral aqui em casa hoje pessoal aproveitei que eu já tava com a mão na terrazinha tá tudo cheio de terra vou mostrar aqui para vocês como que ficou a bancada tá bom bom pessoal tá aí ó onde eu coloquei aqui o rabo de macaco gente eu pendurei ele aqui mas eu vou falar para vocês que ainda tô com medo aqui eu não tenho um lugar um local onde tem essa claridade que tem aqui para poder deixar ele gente lá na bancada não bate sol e esse ele tá bem comprido né ele não pode ficar batendo em nada ele tem que ter espaço para ele poder crescer olha como ficou as mudinhas aqui aquela ali também ela já tá com a pontinha branca dá para vocês verem né pontinha branca aqui nova e qual foi o pedaço que eu achei foi esse aqui ó esse pedaço tava caído aqui de trás tava caído ali eu peguei ele já coloquei aqui também aí coloquei essa 11 horas aqui do lado dela olha só a florzinha dela que delicada bonitinha muito da hora né o rabo de gato por enquanto vai ficar aqui também eu vou ver só um lugar para ele aqui em cima para ele ficar com mais mais próximo né da claridade você vê como essas suculentas estão bem colorida olha essa como que tá um espetáculo essa suculenta tá muito bonita eu vou dar um jeito para ela aqui para cima também coloquei aqui o castelo de fada qual foi o que eu mexi a maioria tá não tá aqui também essas duas aqui acabei mexendo nelas né tá aqui bonitinha tá aqui nosso pé de amora é amora ai meu Deus acho que é amora eu tenho que arrumar um lugarzinho para plantar elas logo gente cortar esse fitilho daqui também coloquei as as pontas aqui na frente já de ar tirei o tronco né dispensei o tronco já ficou um espaço mais limpo aquela água ali é do elvis dos pintinhos ficar bebendo como eu falei de um belo de um talentinho que esfreguei tal só a flor de mar estava cheio de mato catei arranquei tudo também e tá aí uma coisa que eu não contei para você gente eu falei nem lembro como que ficou aqui agora de manhã chegou outro caminhão olha onde a gente que já tá lá ó que benção né só que eu falei para os caras pô sacanagem né aqui vocês colocaram bem juntinho da calçada do pessoal na frente da minha casa tem um metro e meio fácil aí ó eu vou ter que fazer uma baita da calçada já falei com o rapaz do terreno aqui ele ficou de me ajudar a comprar o material que eu já faço a calçada de lá da ponta do coisa dele até aqui a nossa ponta e vou aproveitar e arrumar já esse pedaço da valeta vou jogar um com a massa que eu usar já joga aqui mas vou deixar a valeta e outra vou deixar um metro de calçada aqui pessoal de cara é assim eu vou fazer esse o espaço todo aqui concretar esse espaço todo mas eu vou demarcar aqui um metro de calçada vou colocar uma madeira aqui porque os caras aqui que acontece os cara em vez de passar lá quer vir passar por aqui aí uma hora deus o livre o cliente está aqui geralmente a mãe o pai ele está com o filho a criança vem e corre para cá o carro passando ali pega criança deus me livre vou colocar aqui ó um metro vou colocar aqui também vou marcar o meu um metro aqui também um metro aqui outro metro lá para que para não acontecer isso e cristal eu não posso dar uma sopa com você né cristal você não tem vergonha na sua cara só sem vergonha é para evitar gente para evitar passar porque senão hoje é agora o tempo todo é carro passando aqui os caras não quer é engraçado né tá molhado tá barro moto também quer vir passar aqui em vez de passar lá então vou fazer esse serviço sai da rua rapaz oxi tudo bom e vou fazer esse serviço para quando tiver calçada feita carro para não ficar passando eu vou ter que completar aqui não tem jeito vou fazer daqui para lá mas vou marcar o nosso metro de calçada aí para não haver esse tipo de problema né bora cristal vem e é isso pessoal eu espalhei algumas das nossas suculentas aqui também esse cacto olha o tamanho que ele tá tá bonito né essa coloração vermelha dele coloquei essa lindeza aqui também que eu não sei o nome dela já tem um tempinho que ela tá aqui a babosa não sei o que aconteceu não foi para frente né e essa linda aqui eu joguei ela para cá lembra que ela estava naquele suporte lá eu coloquei ela para cá para ela poder pegar sol eu quero ela com cor aí coloquei deu uma turbinado no substrato dela também para ela crescer mais né para dar mais mudas é isso gente ficou assim ó nossa nosso quintal nossas plantinhas já lavei aqui aproveitei que tá com água na rua lavei aqui também deu uma geral e amanhã amanhã é terça terça ou quarta-feira eu vou para esse terreno aí do lado também dá um talento nele que está precisando tá bom gente bom gente esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado tá bom para pedir para me finalizar o vídeo não estou muito experiente para finalizar o vídeo não nunca finalizei a primeira vez eu acho né aí ele pegou e falou me finaliza o vídeo para mim tá é então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado tá bom meus amores não esqueçam de deixar o like antes de sair do vídeo tá bom eu tô sempre tá recomendando nosso vídeo para vocês entendeu ativa o sininho de notificação se você ainda não ativou se você não foi inscrito se inscreve também antes de assinar o sininho de notificação você precisa se inscrever se inscreve e ativa o sininho de notificação tá bom é é que mais chover a gente eu não podia deixar de agradecer claro vocês que estão chegando agora gente seja muito bem-vindos esse canal maravilhoso bom e é isso gente deixa aqui nos comentários que tipo de vídeo vocês querem entendeu tô aqui nas plantinhas plantinha chega aqui nos comentários que tipo de vídeo vídeo vocês querem tá bom esse foi o vídeo de hoje e é isso tchau meus amores